Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal e hoje galera vou ensinar vocês como desenhar o Sonic. Muito fácil, hein? Esse aqui é uma mistura Cartoon Kawaii, bem tranquilo e todo mundo vai conseguir desenhar, valeu? Então a primeira coisa que eu fiz no meio da folha foi essa... aí tá parecendo uma salsicha, né? Tá parecendo um pão ou uma boca de palhaço, mas vai ser onde... aquela parte da boca do Sonic. Aqui o narizinho e vou fazer um brilho aqui do nariz, ó. Aqui vou pintar de preto, tá vendo galerinha? Bem tranquilo, hein? Só fazer aquele desenho ali com essa bolinha aqui. Olha lá, já tá parecendo um pouquinho o Sonic, né? Aqui a boquinha dele, ó, a boquinha dele é de lado. A gente faz assim, essa voltinha. Ó, contornei mais um pouquinho, né? Preenchi mais um pouquinho e vou fazer essa voltinha aqui, ó. Fiz essa voltinha. Beleza, a boquinha do Sonic... ali, já tá parecendo o Sonic, né? Agora, galera, vamos fazer uma volta pequena aqui, uma volta mais estreita. Vou descer e aqui vou fazer um espaço maior nessa outra volta, ó. Puxei aqui e vim parar aqui, ó, em cima ali da bochecha dele, né? Aquilo ali é a bochecha, na verdade, ó. Então esse espaço aqui é menor e o outro é maior, beleza? Beleza? Agora eu vou fazer aqui como se fosse a sobrancelha dele, né? Faz a lateral ali e já subindo a sobrancelha. E aqui nós vamos fazer o cucurucu dele, ó, o coquinho dele, beleza? Já puxando aquele... é tipo o cabelo dele, né? Aqui, ó. Aquela... tipo uma barbatana. Então a gente vai pegar mais ou menos aqui. Eu vou deixar um espaço ali pra colocar a orelha. Então, ó, a primeira barbatana, aquela primeira ponta, né? Tipo uma barbatana de tubarão. A outra vai ser aqui, ó. Vão ser três, né? A outra eu vou vir aqui e vou vir... vou parar aqui, ó. Vou começar aqui na reta aqui da bochecha, né? Ali, ó. Fiz a outra aqui e nós vamos fazer uma menor embaixo. Isso só deu uma acertada aqui. Vou apagar aqui porque a linha ficou muito grossa. Então, ó, vou fazer uma linha mais fininha, né? Beleza. Agora vamos fazer aqui, ó, por baixo da boca, por baixo dessa parte aqui, né? Onde eu falei que era a bochecha. A gente faz essa linha descendo e completa aqui, ó. A última que eu falei, né? Ficou um pouco alto lá em cima, mas depois eu vou apagar e vou acertar. Vou fazer a orelha dele aqui, por cima ali da sobrancelha, né? Pegando assim. Achei que ficou muito grande, mas depois qualquer coisa a gente acerta. Vamos fazer a outra aqui primeiro, ó. A outra é aqui, ó. Nesse espaço aqui. Beleza? Ficou bem grandona também. Não tem problema não. Aqui vamos fazer tipo um triângulo, ó. Só que aqui uma voltinha ali, virado um pouquinho pra cima. Tá vendo? Uma barriguinha pra cima. Beleza. Já tá parecendo o nosso Sonic, né? Como eu falei com vocês, eu achei que foi muito grande. Vou diminuir só um pouquinho na altura. Olha lá. Só na altura. A outra também eu vou apagar. Então, ó. Vou acertar aqui. E essa aqui também eu vou colocar no mesmo tamanho da outra, né? A parte de dentro ali não precisa apagar. Porque eu vou diminuir só aqui, ó. Olha lá. Só diminuir um pouquinho. Pouquinha coisa. Beleza. O olho. Esse aqui eu vou fazer coladinho aqui. Ó. Vou fazer coladinho. E esse aqui eu vou fazer bem no meio. Só que maior. Tá vendo, ó. Ele bem grandão. De acordo ali com o espaço, né? Com aquele vão que eu deixei. Aí vou fazer duas bolinhas. Porque o olhinho dele vai ser um olhinho estilo kawaii. Fiz duas bolinhas. Vou deixar de branco. Vou pintar o resto de preto. Olha lá. Fiz uma menorzinha. A gente faz uma menor. E depois faz uma maior. E pinta tudo de preto. Olha que legal. Muito fácil, né? Todo mundo vai conseguir fazer. Olha que legal, galera. Ficou o nosso Sonic. Ficou muito maneiro. Vou fazer aquela divisória que eu sempre faço aqui embaixo, né? Aquele arabesco. E aqui vai ser o peito e a barriga dele. Aquela bolinha, né? Só meia bola. Porque só vai aparecer essa parte. Então é a parte ali da barriguinha do peito. Aqui as costas dele. Mas eu já vou parar para fazer o bracinho. O bracinho dele descendo. Aqui não vai aparecer a mão dele. Só essa parte do braço. Essa parte está pronta. E agora, para concluir o desenho, a gente vai fazer o outro braço aqui. Esse que eu vou fazer levantado. Então eu faço uma linha ali. Outra aqui por baixo, ó. Aqui o cotovelo. A voltinha, né? E agora nós vamos fazer um punho. Ó, um punho. Para poder fazer a mão dele, né? Ele está com a luva branca. A mão não é difícil. Vou fazer aqui, ó. O primeiro dedo, né? Que é o polegar. E vou fazer os outros dedos. Só não vou fazer o indicador agora. Vou fazer aquele outro dedão. Que é o dedo do meio. Aquele outro dedo médio. E o mindinho, né? Que é o menorzinho. Aí eu já vou fazer ele aqui, ó. Virado. Minha mão atrapalhou um pouco. Mas vai dar para vocês entenderem. Aqui, ó. Ficou meio junto. Agora vai ficar melhor. Vou fazer ele ao contrário. Que aí eu consigo mostrar para vocês. Ó, puxei aqui aquela parte da mão. Já fiz o dedinho menor, né? Aí faço o outro dedo. Aquele outro dedo. Que é o do meio. Né? Aqui o polegar. E aqui o indicador, ó. Ele para cima. Como se ele estivesse fazendo o número 1, né? Mostrando, indicando alguma coisa. Beleza? Então é isso aí, galera. O desenho está pronto. Só vou apagar aqui em cima, ó. Onde eu falei que vocês tinham ficado muito alto. Eu vou abaixar só um pouquinho, ó. Ali é só abaixar um pouquinho. Beleza. Agora sim, né? Mesmo assim ainda ficou um pouquinho altinho. Mas está legal. É isso aí. Agora vamos fazer o colorido no nosso desenho. Eu vou usar uma canetinha, um marcador. E esse marcador, a princípio, ele fica muito escuro, né? De acordo que a gente pinta ali no papel, ele fica bem escuro. Depois ele vai clareando. E eu fiz assim antes. Ó, aqui eu vou pintar com azul. Eu pintei antes, né? Do contorno. Porque essa tinta, ela espalha um pouquinho. Eu fiquei com medo de borrar o contorno. Então eu vou deixar essa tinta secar. E depois eu vou fazer o contorno. Aí, ó, pintei com a parte, a parte ali do azul, né? Olha lá como ela abre. Ela vai abrindo, né? Então a gente sempre faz o contorno. Depois a gente pinta o meio. Aqui embaixo eu havia esquecido, ó. Já pintei. E agora eu vou fazer uma sombra, né? Em algumas partes aqui. A parte do olho e na mão. Só um sombreado de leve. Está escuro. Depois vai clarear também. Quando colocar o contorno, ele fica bem claro. Aí, ó, eu espero secar. E venho contornando. Estou contornando com a caneta da Molotov. Uma caneta Nankin. Olha que legal. A gente faz o contorno, né? Com a tinta toda seca, hein? Tem que esperar ela secar. Agora já finalizando, ó. Vou fazer a parte da mão. E vou fazer essa barrinha embaixo também. A barrinha eu contornei. E pintei com a outra caneta mesmo. Beleza? Então está pronto. Para finalizar, eu fiz um detalhe que eu sempre fazia, né? No início. Galera que acompanha nosso canal, né? Eu sempre gosto de colocar um colorido no final ali por trás. Aí depois, para finalizar, eu vim com a caneta branca. E fui fazendo alguns detalhes. Olha que legal. Só que eu tive que passar mais de uma vez, né? Porque a tinta, ela absorvia ali na outra tinta da caneta. Então ela não aparecia logo de primeira. Eu tive que passar várias vezes. Mas olha que detalhe legal. Aí depois de pronto, ó. Assinei meu desenho. E meu Sonic, galera. Ficou assim. Olha que legal. E aí, gostaram? Então é isso aí, né? Espero que sim. Já chega dando com a dor, dando like. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. É isso aí, galera. Compartilha com todo mundo. Valeu, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, galera. 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 E aí, galera.